E aí pessoal, Vlad na área, e calma galera, calma que esse vídeo aqui vai ser sim um vídeo de experimento. Mas pessoal, eu queria mostrar pra vocês uma coisa um pouquinho diferente, então a gente vai comprar aqui o principal ingrediente do vídeo de hoje, que é gelo seco. A gente tá aqui nos Estados Unidos, tamo aqui na estrada na verdade, olha só onde a gente tá aqui. Indo em direção ao local que a gente vai pegar o gelo seco, e vocês vão ver que aqui o gelo seco vem de uma forma bem diferente que a gente conhece lá no Brasil, que são aqueles bastonetes. Então fica esperto aí que a gente vai começar o vídeo. E galera, vamos lá, vídeo de experimento. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Clica no botãozinho vermelho aí embaixo que você não vai se arrepender. Aqui no Arseclet tem vídeo novo todo dia, e todo dia tem que trazer um experimento, alguma coisa nova pra vocês. Então se inscreve, e também confirma os vídeos antigos, que tem bastante coisa legal, você vai curtir com certeza. E pessoal, bora! Capricha no like, lindão! Então galera, a gente tá numa zona mais industrial aqui de Orlando. Se vocês verem ali na frente tem até um cruzamento de trem. Dá uma sacada aqui com o que é a região, cheio de caminhão. Tem aqui ó, um entroncamento de trem. Acho que eu vou ficar parado aqui, o que vocês acham galera? Vamos parar aqui em cima do negócio de trem? Vamos ficar aqui. O que você acha assim, que isso caiu mesmo? É, meio arriscado né? Vambora! Vai que passa um trem em cima da gente, cara. Não, você para o trem com a mão, você tá forte. Ah, claro! E a gente vai buscar o gelo seco aqui, porque tem no mercado galera. Por incrível que pareça, aqui vem de gelo seco no mercado, mas eles não tinham bem no formato que eu queria, e a quantidade que eu queria. Então, eu dei uma pesquisada, a gente encontrou um local, já estamos chegando já na verdade. Parece ser bem interessante, porque tem o gelo seco do jeito que eu quero. Cara, porque... Eu vou explicar mais pra frente, mas porque vocês vão ver que o efeito visual com esse tipo de gelo que eu quero vai ficar mais legal. Pronto pessoal, já tô aqui com o meu traje de experimentos. Infelizmente não deu pra filmar dentro da loja, mas saca só o que a gente comprou aqui galera. Temos aqui na bancada, aproximadamente 15kg de gelo seco. E galera, como eu disse, o legal é que o gelo seco aqui vem um formato um pouquinho diferente. Porque no Brasil a gente tá acostumado a comprar ele naqueles bastonetes, sabe? Aqueles pedacinhos pequenininhos. E aí não fica tão legal pra fazer os experimentos. Aqui nos Estados Unidos não, é diferente galera. Eles vendem o gelo seco em blocos de 5kg galera. Eu vou mostrar pra vocês direitinho, mas qual que é a ideia do vídeo de hoje pessoal? Atendendo a solicitação de vocês, a gente vai fazer mais um experimento usando a nossa bola de metal a mais de mil graus. E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu vou esquentar muito essa bola e vou soltar ela diretamente aqui em cima do gelo seco pra ver qual que vai ser o efeito. Lembrando, a bola aqui vai tá a um pouquinho mais de mil graus e o gelo seco se encontra a uma temperatura de aproximadamente menos 80 graus Celsius. Ou seja, é um material extremamente gelado. Dos produtos que a gente consegue ter relativamente um fácil acesso, só perde pro nitrogênio líquido. E por ele tá no estado sólido e não no estado líquido, ele tem uma volatilidade menor, ou seja, ele vai resistir mais. E sendo sincero pra vocês galera, eu acho que essa bolinha aqui não vai conseguir fazer praticamente nada no gelo seco. Mas pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o gelo seco pro final do vídeo aqui. Porque tem alguns outros objetos que eu quero jogar a nossa bola de metal quente antes. Então vamos lá, vamos começar os experimentos. E eu já disse, se inscreve aí no canal e capricha no like, lindão. Bom pessoal, mas vocês já sabem qual que é a regra aqui do área secreta. Galera, segurança em primeiro lugar. Eu tô realizando esse experimento aqui em um ambiente controlado, utilizando todos os equipamentos de proteção. Então eu tenho aqui as minhas luvas, tenho um extintor de incêndio a postos caso seja necessário. Tô aqui com minha máscara de proteção. Enfim, repetindo, segurança em primeiro lugar. Não tentem fazer isso em casa. Vamos lá galera, o primeiro passo aqui do vídeo de hoje, como vocês já sabem, é esquentar nossa bolinha de metal. Só que dessa vez galera, eu achei que tava demorando muito com dois maçaricos. Então eu peguei um terceiro. E acho que vai ser bem rapidinho. Vamos ligar eles e vamos começar o show. Bom galera, os maçaricos já estão todos posicionados aqui, saca só. E agora é só esperar. Eu acho que vai ser bem rápido, hein. E a primeira coisa que a gente vai fazer é soltar essa bola em cima dessa pilha de copos plásticos. Eu coloquei aqui embaixo uma panelinha cheia d'água porque eu não quero que a bola caia em cima da bancada. A minha esperança é que a bola derreta diretamente todos esses copos e caia lá embaixo. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aí embaixo nos comentários. Cara, essa bola tá sensacional. Suba mais um pouquinho aí, só aí. Vamos lá. Tudo pela ciência. Meu, essa bola tá muito quente. Vou soltar. Nossa, muita fumaça, meu. Muita fumaça. Nossa. Foi um erro isso, galera. E eu tô empurrando aqui. Aê. Pessoal, olha isso. Tá parecendo um vulcão. Porque o vapor da água tá saindo aqui pelo meio do plástico. Olha que legal isso, galera. Olha esse efeito. É o vulcão do área secreta. E olha como ficou aqui, ó. O pegador. Tá todo cheio de plástico derretido. Meu, isso aqui já vale o like de vocês, hein. Felizmente, agora é só vapor. Saiu bastante fumaça. Sorte que a gente tem. Como vocês podem ver aqui, a fumaça subindo. A fumaça já se dissipou. A gente tem um exaustor que tá puxando ali as coisas pra cima. Legal, né? Deixa eu tirar aqui os copos pra vocês verem. O que que aconteceu, galera? Saca só isso aqui. Veio até a ponta aqui, cara. Furou tudo. Demorou um pouquinho, mas foi derretendo. E a bolinha... Ainda deve tá bem quente. Não, agora já restriou bem. Mas ela ficou aqui cheia de pedaços de plástico derretido. Que da hora, né, galera? Bom, mas vamos fazer o seguinte. Vamos passar pro nosso próximo item. Pessoal, mas antes de começar aqui, uma coisa bem legal, cara. É que a gente conseguiu, ó. Fundiu os copos. Eles foram derretendo por dentro e viraram uma coisa só. Meio que virou uma escultura aqui. A legítima arte da destruição. Enfim, vamos lá. Vou pegar o gelo seco pra mostrar pra vocês. E vamos ver o que acontece quando a gente joga essa bola de metal em cima de menos 80 graus. Só que dessa vez, no estado sólido. Bom, pessoal, então vamos mostrar pra vocês aqui os blocos de gelo seco que eu falei. É uma coisa bem legal, cara. Bem diferente. Eu acho que em alguns lugares do Brasil você até consegue encontrar esses blocos assim. Mas não é tão... Quer dizer, assim não. Vocês acham bem fininhos, na verdade. Mas não é tão fácil. Pelo menos em São Paulo, você só acha eles em bastonetes. Vamos lá, viu? E meu, isso aqui é simplesmente sensacional. Porque dá pra fazer muita coisa com esses blocões, cara. Eles duram muito mais do que os bastonetezinhos. Imagina, por exemplo, jogar, sei lá, uns 10 blocos desse aqui na piscina. O que não vai acontecer, cara. Deve dar um efeito muito louco. Aliás, galera. Fazer o seguinte. Vamos fazer um trato. Se esse vídeo aqui pegar 60 mil likes, nem é tanto like assim, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou jogar, sei lá, quantos blocos. Vou jogar uns 10 blocos desses aqui, no mínimo, na piscina. E, galera, eu não vou fazer só isso, não. Porque vocês se preparem, porque vai dar um efeito muito louco. É capaz até de esvaziar a piscina de tanto gelo seco que eu tinha que jogar nela. Bom, o outro bloco aqui, galera, aparentemente, ó, quebrou. Tá fracionado aqui. Eu acho que eu não vou nem ousar. Vou guardar ele pra fazer alguma coisa no final do vídeo aqui. Ó, porque ele veio quebrado. Que pena. Mas eu acho, cara, que um bloco só já é o suficiente, porque, na real, eu tenho a plena convicção que não vai acontecer absolutamente nada com gelo seco. Mas vamos colocar os dois bloquinhos aqui pra dar um efeito mais legal. Menos 80 graus Celsius, hein, galera? Vamos lá, vamos esquentar a bolinha e vamos ver o que vai acontecer. Mas deixa eu só mostrar pra vocês, cara, o como não acontece absolutamente nada. Vai sair uma fumacinha aqui, acho. E é só isso que vai acontecer. Não acontece nada, cara. Enfim, vamos lá. Galera, eu acho que a bola aqui já tá com a temperatura legal. O que eu vou fazer é pegar ela e eu vou colocar aqui em cima. Mas, pessoal, sem ser sério pra vocês, eu acho que se eu simplesmente soltar a bola, ela vai deslizar e vai cair aqui na bancada. Então eu vou pegar ela e vou pressionar contra os blocos de gelo seco. Vamos lá? E vamos lá. Meu, até que ela ficou. Olha o barulho que ela tá fazendo. Olha, tá tremendo tudo, cara. Tá tremendo a bancada, tá tremendo tudo aqui. Meu, que coisa de louco, hein. Vou apertar um pouquinho ela aqui. Olha o barulho. Olha isso, meu. Cara. Coisa louca. Coisa louca. Coisa louca. Será que ela vai ter calor pra varar? Tá indo ainda, hein. Olha só como ela vai tremendo, cara. Parece um ovo. Agora acho que eu vou pegar o outro óculos ali. E vamos ver que temperatura tá a nossa bola aqui ainda. Galera, tá a 440 graus. E só pra vocês terem uma comparação, vou colocar no gelo seco aqui, hein. Menos o limite de temperatura negativo aqui. Esse termômetro mede até menos 50 graus Celsius. Que da hora, hein. Então, na verdade, o gelo seco não tá conseguindo resfriar muito a bola, porque ela tá quase 500 graus ainda. Vamos continuar pressionando ela aqui. Ia ser muito legal se eu conseguisse varar pelo menos um dos blocos inteiros, né. Galera, a minha porta tá chegando. Imagina repetir esse experimento, só que jogar metal derretido aqui junto. Ia ser sensacional, né, galera. Olha esse barulho, meu. Parece um avião decolando, sei lá. Não dá medo isso aqui, meu? Eu acho que a gente conseguiu varar um dos blocos, hein. Eu só vou parar quando essa bola resfriar. Vamos deixar aí um pouquinho ela agindo por conta. de conta própria. Meu, eu tô muito curioso pra saber o que acontece pra jogar um pouquinho de água aqui dentro. Vamos lá? Olha isso. Outro vulcão, galera. Nossa, meu, ficou muito louco. Vocês viram? Meio que pareceu que formou uma daquelas nuvens de explosões nucleares. Olha só. Olha que da hora, gente. Isso aqui, com certeza, vai ser a melhor coisa que vocês vão ver na internet no dia de hoje. Sensacional, meu. Esse blocão... Vamos tentar tirar o blocão aqui, que eu acho que a gente conseguiu varar um. Olha, gente! Varou um. E ele entrou bem aqui também no segundo, hein. Mas, meu, eu tenho um bloco aqui de gelo seco vazado agora. Que da hora. Por essa eu não esperava. E olha só como ficou perfeito aqui a circunferência. Que da hora. Vamos continuar até refriar a bola, hein, gente. Vamos ver que temperatura que ela tá agora. Ah! Já tá resfriando, hein, galera. 80 graus. Eu acho que ela não vai conseguir varar as duas. Ó. Tá deixando rápido. Já tá 70. Acho que esse foi o fim da nossa bola aqui. Vou até virar pra ficar com a parte mais quente em contato aqui. Mas, na real, foi melhor do que eu esperava, gente. 57 graus. E daqui a pouco ela vai voltar pra temperatura ambiente. E vai começar a ficar bem gelada. Porque ela tá em contato direto com o gelo seco. E, como eu disse, se encontra a uma temperatura. No caso aqui, ó. Marcou menos 46 graus. Mas acho que eu deixei pouco tempo. Quer ver? Vamos colocar direito aqui agora. Agora sim. Abaixo do limite. Menos 80 graus Celsius. E eu acho que é isso aí, meu. Já posso pegar a bolinha aqui na mão. Já não tá mais quente. Chegou uma temperatura de 30 graus Celsius. O que eu já acho seguro. Pra, literalmente, pegar a nossa bola com a mão. Legal, né, galera? Sendo sincero pra vocês. Os dois experimentos que a gente fez no vídeo de hoje. Foram uma das coisas mais legais que eu fiz aqui no canal. De verdade. Eu curti muito o nosso vulcão de copos plásticos. Eu sei que tem muita gente que não curte. Mas, de vez em quando, eu vou tentar trazer esses conteúdos um pouco mais misturados com esses vlogs. Porque tem muita gente que me pede. Ah, Vlad, como você consegue comprar as coisas aí nos Estados Unidos? É muito diferente do Brasil. Enfim. E eu achei interessante trazer pra vocês mostrando como se compra o gelo seco aqui. E eu espero que vocês tenham curtido. Pessoal, eu sei que eu já falei. Mas, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Clica no botãozinho vermelho. Só que na área secreta você vai ver experimentos como esse. E tem vídeo novo todo dia. Então, se inscreve que você não vai se arrepender. E, galera. Capricha no like. E assiste o vídeo até o final. Porque tem uma surpresinha pra vocês. Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima! Então, vamos lá, galera. Pra encerrar o vídeo de hoje em grande estilo. Vamos ver. Só pra vocês terem aqui uma noção do que acontece. Esse foi o menor bloquinho. Vamos jogar mais. Agora, o nosso bloco furado. E o último bloco. Galera. Olha só como tá o efeito. Imagina se eu jogar uns 30 blocos desse aqui na piscina. Acho que ia dar um efeito bem louco, né? Então, capricha no like, lindão. E agora sim. Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima! E aí